Boa tarde, mais uma edição do programa Conecta ao vivo, diretamente do Palácio Barriga Verde em Florianópolis, com informações do Legislativo Estadual. Aqui comigo o jornalista Marcelo Espinosa, da Agência L. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Tivemos uma manhã movimentada com reunião da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, Comissão de Finanças e Tributação. Mas logo cedo, às 8h30 da manhã, a Comissão de Saúde realizou uma audiência pública para discutir a questão da dengue em Santa Catarina. Essa audiência pública foi presidida pelo deputado estadual Dr. Vicente Caropreso, do PSDB, que é vice-presidente da Comissão de Saúde aqui da casa. E ao vivo, o deputado Dr. Vicente veio falar um pouquinho mais para a gente sobre a situação da dengue em Santa Catarina, que na audiência pública discutiu isso com representantes dos municípios de Santa Catarina. Deputado, boa tarde. Boa tarde, os amigos. Hoje nós tivemos uma importante reunião, até a pedido da FECAM, que tratou sobre a situação da dengue em nosso estado. As notícias são preocupantes, mas há uma intensa movimentação das prefeituras, do governo do estado também, do COSEMES, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, no intuito de tentar proteger ao máximo e alertar as pessoas para fazer o dever de casa, ou seja, cuidar do terreno, cuidar do seu chão, cuidar para evitar que o mosquito, ele se procrie e consiga transmitir mais rapidamente o problema da dengue. Na realidade, com a COVID, o ano passado e esse ano, houve um relaxamento na preocupação. E nós não podemos dizer que o pessoal não estava certo, porque a COVID é uma doença altamente letal e que tinha que ter toda a atenção durante esse ano todo e o ano passado. Então, mas de qualquer forma, a gente pode dizer que isso tenha sido também um efeito colateral da COVID sob uma outra preocupação, uma outra doença, que em algumas cidades está já sendo considerada em surto epidêmico, no caso Joinville, que é onde aconteceram cinco óbitos esse ano, uma situação preocupante, com muitos focos de presença do inseto. E isso tudo nos preocupa, porque está chegando aí o verão, o pessoal vindo, e mesmo o pessoal daqui tem que ser alertado, uso de repelente e saber aonde que está mais seguro para as pessoas irem, cada um com a sua preocupação, e fazer com que as equipes de saúde comandadas pela Secretaria de Estado, elas possam se entender bem, no sentido de, primeiro, receber ensinamentos, ou seja, uma reciclagem, uma informação continuada, porque existe uma troca muito grande dos agentes de saúde na ponta que fazem esse cuidado, a anotação dos dados de índice de dengue, enfim, nós temos que fazer uma preocupação total e aproximar cada vez mais as pessoas, a comunidade, as entidades, junto das secretarias municipais. Senão, a coisa não funciona. Se não tiver consciência, se não aproximar a área da educação, as secretarias municipais, as secretarias do Estado, preparando as crianças, preparando todo o ambiente de proteção, a coisa não vai funcionar. E, finalmente, uma coisa importante, isso tudo tem que ser coordenado por quem pensa, quem estuda. Então, o papel das universidades aqui em Santa Catarina é fundamental. É fundamental para coordenar as ações, para sugerir ações, uso de drone, uso de aplicativos, enfim, nós temos que modificar o status quo, porque se a gente continuar fazendo sempre do mesmo, a coisa vai piorar. Claro, o senhor disse, né, as nossas atenções ficaram muito voltadas para a Covid nesses últimos tempos, mas a dengue é uma doença também que, se não for tratada, não for cuidada, ela pode ser bem danosa ao organismo. Sim, tem formas da dengue e, mesmo na forma dita mais simples, ela preocupa. Ela preocupa e, acima de tudo, as equipes de saúde lá da ponta e, às vezes, de pronto-socorro, de UPA, enfim, tem que estar preparada para essa possibilidade diagnóstica, né? Isso encarece, nesse momento, que ainda nós temos casos de Covid, principalmente no pessoal que se nega a vacinar ou que não foi vacinar, que esqueceu, enfim, que não tem a dose da vacina, esses grupos, principalmente os mais jovens, acabam transmitindo, então, sempre há aquele perigo no ar. O que é essa febre de 40 graus, essa dor de cabeça, esse mal-estar, essa dor no corpo, que são sintomas, muitas vezes, comuns a um e a outro. Então, a prefeitura gasta mais testes, tem que ter disponibilidade de testes rápidos, também, para a dengue, para afastar logo a possibilidade. Dengue, teoricamente, é uma doença que tem que ser apenas um controle dos sinais vitais da pessoa, hidratação, antitérmicos, analgésicos e tal. Já a Covid, não. A Covid tem toda uma série de preocupações epidemiológicas para evitar o contágio de uma pessoa para a outra. Doutor Vicente Caropres, o vice-presidente da Comissão de Saúde, que hoje presidiu a audiência pública, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e a gente sabe que o senhor já vai para a sessão ordinária, que começa agora às duas horas. Obrigada, deputado. Valeu, gente. Contem comigo, o gabinete está à disposição e a Assembleia também. Abraço. Nós conversamos com o deputado estadual, doutor Vicente Caropres, do PSDB, que hoje tratou da questão da dengue com a Federação Catarinense dos Municípios, alertando aí para o perigo da doença e para o aumento, para a proliferação do mosquito da dengue, agora na alta temporada, na temporada de verão. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde tem dados e vocês podem acompanhar, enfim, também nas nossas redes sociais, no site da Assembleia Legislativa. Mas, além da audiência pública que aconteceu hoje pela manhã, a gente teve também reuniões das comissões. Uma reunião foi a Comissão de Constituição e Justiça, que os deputados, membros desse colegiado, apreciaram um projeto importante, que é o da criação da Bolsa, né, Marcelo? A Bolsa Estudante, Suellen, que o Executivo mandou para cá, era um projeto que era pedido aí, a deputada Luciana Carminati apresentou um projeto semelhante, e o Executivo mandou um projeto que concede uma Bolsa anual de R$ 6.250,00 para estudantes do ensino médio, estudantes de escolas públicas. Para isso, é necessário ter uma frequência mínima de 75% e os deputados querem também incluir na forma de emenda uma exigência de desempenho do aluno, para que ele tenha boas notas e, caso ele seja reprovado, ele perca, inclusive, essa Bolsa. É um projeto do Executivo, como eu disse, investimento estimado em R$ 375 milhões por ano, que o Executivo pretende realizar 60 mil bolsas. É um projeto que agora segue para a Comissão de Finanças e para a Comissão de Educação, antes de vir aqui pro plenário, e a expectativa é que ele seja votado ainda esse ano. Como o Marcelo falou, são cerca de R$ 6 mil por ano, que seria de fevereiro a dezembro, 11 parcelas de cerca de R$ 560,00, mais ou menos, para cada estudante, claro, de família, que apresente ali os dados de uma renda um pouco mais baixa, para ajudar aqueles estudantes que a família não tem uma renda tão favorável, não é, Marcelo? Tem exigência de Cade Único, cadastro no Cade Único do Governo Federal, e também podem receber tanto estudantes maiores de idade, quanto estudantes menores de idade. Lembrando que os maiores de idade poderão receber diretamente, e no caso de estudantes de menores de 18 anos, esse dinheiro vai para os pais ou para os responsáveis. E, Marcelo, além da Comissão de Constituição e Justiça, que deliberou esse e outros projetos, a gente também teve a Comissão de Finanças, que também esse colegiado, os membros que formam ali a comissão, deliberaram projetos importantes, entre eles o que prevê aí o orçamento do Estado, não é, Marcelo? É um projeto que a Assembleia tem que provar obrigatoriamente antes do encerramento, antes do início do recesso parlamentar, então a expectativa é que esse projeto seja votado quanto antes, já está pronto. São, na realidade, dois projetos. Um trata especificamente do orçamento, esse recebeu quase 1.100 emendas, que são relativas às emendas impositivas dos deputados, emendas de bancada e emendas do relator, proposta que estabelece o que o Estado vai ter de dinheiro para gastar no ano que vem, em torno de 37 bilhões e 100 milhões de reais, é o previsão para 2022. Também foram feitas algumas alterações, por meio de um outro projeto, no projeto do Plano Plurianual. Como o Estado está com uma capacidade de caixa aparentemente maior, foi necessário incluir ou alterar valores de algumas ações previstas no PPA, que é aquele plano que o Estado realiza a cada quatro anos para desenvolver as ações, desde construir uma escola, asfaltar uma rodovia, enfim, tem que estar nesse PPA. E esse PPA também foi aprovado hoje pela Comissão de Finanças. Como essas matérias de natureza tributária são matérias exclusivas da Comissão de Finanças, elas já estão prontas para serem deliberadas aqui em plenária. Marcelo, um outro projeto apreciado trata da questão de liberação de alvará dos bombeiros, uma proposta do deputado Coronel Mocelin, é isso, né? Na realidade, é um projeto do Executivo. Do Executivo. É para alteração de... O relator foi o deputado Coronel Mocelin. Exatamente. É esse. É um projeto que trata de alterações que os bombeiros propuseram na legislação de prevenção e combate a incêndios. A gente falou disso aqui já no Conecta, é uma lei que surgiu em 2013, para evitar com que aquilo que aconteceu na Boate 15, em Santa Maria, no ano de 2013, pudesse acontecer aqui. Basicamente, as alterações propostas pelos bombeiros vão no sentido de facilitar, de diminuir a burocracia para a obtenção de licenças para construção, reforma, ampliação, ou mesmo o habite, que é aquele documento necessário para que o imóvel construído possa ser habitado, de fato. O objetivo dessas alterações é diminuir o prazo para a obtenção dessas licenças, dessas autorizações, por meio de autodeclaração, ou seja, o responsável técnico pela obra se coloca como responsável por fazer aquelas exigências necessárias para a obtenção da licença, no caso de construção, reforma ou ampliação, e do habite-se, no caso do imóvel já concluído. Também tem outras mudanças, Suelen. Uma delas diz respeito à realização de espetáculos pirotécnicos em ambientes fechados. Isso estava proibido, porém, isso poderá ser permitido, é bom usar essa palavra, poderá, não é que vai ser permitido, desde que haja atendimento a alguma regulamentação específica sobre o assunto. O ambiente, de repente, estar preparado para receber, né, Marcelo? É, questões de evitar materiais inflamáveis. O que aconteceu lá na Boate Riz foi isso, né? Juntou aqueles fogos, na realidade, era mais um efeito visual, propriamente, com um material altamente inflamável e terminou naquela tragédia. E a Comissão de Finanças deliberou ainda um projeto de autoria da deputada Ada De Luca, do MDB, que prevê uma espécie de auxílio financeiro para as mulheres que estão dentro daquelas medidas protetivas, no caso de Lei Maria da Penha, né, Marcelo? É isso, né? É um auxílio emergencial que a deputada Ada quer criar, 600 reais por mês, por um período específico, por seis meses, melhor dizendo, para mulheres que sejam vítimas de violência, né, cuja violência, o caso de agressão, seja enquadrado na Lei Maria da Penha. A deputada Ada De Luca toca num ponto que é muito comum entre quem atua nessa área, que muitas vezes a mulher, ela deixa de, ela continua presa ao marido, porque ela depende financeiramente dele, presa ao agressor, no caso. E esse auxílio poderia dar uma independência, ou ao menos auxiliar na questão financeira dessa mulher, para que ela pudesse se separar, digamos assim, do agressor. E a gente sai aqui do plenário da Assembleia Legislativa e vai para o ambiente virtual, saber como que estão as novidades nas redes da Assembleia Legislativa, com o Lucas Diniz. Boa tarde, Lucas. Opa, tudo bem? Oi, Marcelo, lá sou ela, hein? Então, no nosso quadro deputado na rede de hoje, a gente fica com o deputado Júlio Garcia, que fez uma postagem aí na comenda do Legislativo, né, que é a maior honraria aí do Legislativo, ele homenageou a comunidade Betânia, que faz um tratamento aí, um acolhimento de dependentes químicos. Então, já há décadas faz esse trabalho, é uma, aí, de muita importância, e ele, então, o deputado Júlio Garcia homenageou a comunidade Betânia. Se você quiser saber um pouco mais sobre a comenda do Legislativo e conhecer o trabalho do deputado Júlio Garcia, é só seguir ele nas redes sociais, arroba Julio Garcia SC. Já o nosso destaque vai ficar aí para o último episódio desse ano, o décimo sexto episódio do programa IAE Sabia Dessa, e que mostra aí projetos de lei, né, leis, no caso, que partiram da Assembleia Legislativa. Nesse último episódio, a gente confere a lei do asfalto aí, a lei que utiliza pneus usados para a fabricação de um asfalto ecológico, né. Se você quiser conhecer a lei, e também convido você a conferir esse último episódio do ano do IAE Sabia Dessa, um programa que tem uma linguagem bem irreverente, é só nos seguir nas redes sociais, arroba Assembleia SC. De volta com você. Obrigada, Lucas, pelas informações. Você pode curtir, compartilhar, discutir as propostas que são debatidas aqui no Legislativo nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. E também tem o WhatsApp da Assembleia Legislativa para você interagir. E a gente agora vai falar de uma outra reunião, de uma outra comissão que aconteceu na manhã desta terça-feira com o Marcelo, que foi a Comissão de Educação, que também debateu um projeto importante, né, Marcelo, que já foi discutido aqui na casa, que é essa questão dos danos às escolas públicas, né. É um projeto interessante do deputado Ivan Atos, apresentado por ele ainda em 2019. Esse projeto pretende fazer com que, no caso do aluno cometer algum ato, destruir uma carteira, ou danificar algum equipamento, algum imóvel, algum móvel do ambiente escolar, que ele seja responsável por isso, que ele arque com os custos do prejuízo. Ou seja, se ele for menor de idade, o pai e o responsável vão ter que arcar. Se ele for maior de idade, caberá a ele ter que pagar pelo prejuízo. O objetivo do deputado Ivan Atos é coibir os casos de vandalismo escolar, né. Muitas vezes o aluno quebra uma carteira por um ato de indisciplina, ou mesmo uma mesa, qualquer objeto, qualquer móvel dentro de um ambiente escolar. E o deputado quer coibir esse tipo de ação, punindo, inclusive cobrando os custos do aluno que for responsável. A Comissão de Educação deliberou diversos projetos, nós estamos destacando alguns deles aqui. Teve um do deputado Ismael dos Santos, que cria o programa Time da Defesa, que é uma ação interdisciplinar, que o objetivo é prevenir qualquer tipo de ação violenta, né, uso de drogas, enfim, abuso sexual dentro do ambiente educacional, né, Marcelo? Violência escolar. O objetivo é você juntar toda a comunidade escolar, pais, alunos, professores, funcionários, os moradores também daquela região, para que de forma unida, coordenada, todos possam identificar esses casos e não só punir quando for o caso, mas principalmente atuar na prevenção, para que eles não ocorram. A gente sabe que o ambiente escolar, muitas vezes, tem muita situação complicada, que foge, inclusive, dos muros da escola. Por isso, esse projeto do deputado Ismael dos Santos, que chama Time de Defesa, Programa Time de Defesa, no qual ele pretende criar esse, que as escolas tenham esses grupos formados pela comunidade escolar como um todo, para atuar na prevenção a esse tipo de ocorrência. E ainda na manhã de hoje, ali por volta das 11h30, nós tivemos a reunião da Comissão de Turismo, que também deliberou alguns projetos, a maioria deles relacionadas à causa animal, né Marcelo? Projetos, um dele, inclusive, já foi rejeitado em plenário, mas o deputado Márcio Machado conseguiu representar, é um projeto no qual ele pretende proibir em Santa Catarina corridas e competições com cães. Esse projeto já havia se rejeitado, houve uma repercussão muito grande na opinião pública, o deputado reapresentou, dentro do regimento interno ele conseguiu fazer isso, e agora esse projeto já está pronto para votação. Também tivemos projetos que proíbem, um projeto que proíbe, no caso, a colocação de piercings ou a realização de tatuagens em animais domésticos. É um projeto também do deputado Márcio Machado, e tanto aquele que eu falei primeiro, da proibição de corrida de cães, como esse dos piercings e das tatuagens, são alterações no Código Estadual de Defesa dos Animais. São projetos, ambos, do deputado Márcio Machado, os dois também já estão prontos para ir para a votação em plenário. Aprovados em plenário e sancionado pelo governador, acaba alterando automaticamente o Código de Defesa, né, Marcelo? Como já aconteceu alguns projetos do deputado Márcio mesmo, um que, por exemplo, aumentou o valor das multas, no caso de agressão, enfim, geralmente isso tem encontrado o respaldo do Poder Executivo na hora do sanção. É uma espécie de atualização desse código, né, Marcelo? Exatamente. E hoje pela manhã aqui na Assembleia, um ato aí em prol de energias renováveis, né, Marcelo? Acho que a gente até tem imagens aí, uma assinatura de um acordo que foi feito aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A gente está vendo ali cenas, né, Marcelo, na questão do carro elétrico, né? Pois é, é um projeto que o Instituto Federal de Santa Catarina propôs, ele realiza já esse projeto por meio de um professor, deixa eu achar o nome do professor aqui, eu vou ficar devendo o nome do professor, esqueci o nome do professor. Eu vou fazer o nome do professor aqui. Que, juntamente com a direção do Instituto Federal de Santa Catarina, no sentido de incentivar pelo poder público o uso de veículos elétricos em suas frotas. O que significa isso? Aqui na Assembleia Legislativa, o Parlamento Catarinense vai receber um carro elétrico, movido 100% a eletricidade, para utilizar para os seus serviços internos, na sua frota. É um carro apenas, porém o objetivo é que isso no futuro se expanda. Até porque a tendência é que os carros com motor a combustão, gasolina, diesel, etanol, que eles, nas próximas décadas, deixem ser usados. Em alguns países, por exemplo, na Noruega, em 2025 já não vai haver mais venda de carros com motor a combustão, gasolina, diesel, etanol ou qualquer outro combustível fóssil. Então a Assembleia terá esse carro, será reabastecido com energia, será criado um ponto de eletricidade aqui na Assembleia para que esse carro seja reabastecido, como já existe, por exemplo, em shoppings, em supermercados, em alguns estabelecimentos, você encontra hoje, geralmente, pintado de verde, e ali tem um dispositivo que você conecta, onde seria o tanque de combustível, você conecta no veículo para ele recarregar a bateria. Claro que a tecnologia ainda tem muito o que evoluir, mas o que a Assembleia fez hoje foi um passo nesse sentido, de adotar algo que talvez os seus filhos, os nossos netos vão viver com mais frequência do que nós vamos viver. Os carros elétricos já são uma realidade, mas eles ainda são um pouco acessíveis. Só o Marcelo não vai ficar devendo. A gente tem aqui, o pessoal da produção passou, o professor do IFSC, que o Marcelo citou, é o Adriano Bressolim. Ele é responsável pelo projeto e pelo grupo de pesquisa EMOL, que engloba aí diversas iniciativas do campus de Florianópolis na área de mobilidade elétrica. Então aí a equipe do IFSC trabalhando e incentivando o uso de uma energia um pouco menos prejudicial ao meio ambiente, um pouco mais renovável, não é, Marcelo? Que é algo que é inevitável. E é uma tendência. Inclusive, já vou emendar a ordem do dia, porque a ordem do dia tem a ver com isso. É o projeto do planejamento do Estado de Santa Catarina para fazer uma transição energética no sul de Santa Catarina. Aos poucos, deixando o uso do carvão mineral e adotando outras fontes de combustível renováveis. Solar, eólica, enfim. Esse projeto é um projeto do Poder Executivo. Cria uma política estadual para essa transição. É algo a longo prazo, coisa de mais de 30 anos. Afetará os municípios da região carbonífera, regiões de Tubarão, Criciúma, principalmente, os municípios naquele entorno. E é um projeto bem amplo, porque ele cria comitês, conselhos para atuar nessa transição, para que, aos poucos, a região carbonífera deixe de usar o carvão e encontre outras fontes de energia, mas, principalmente, que a indústria que depende daquele carvão hoje... Consiga se adaptar a isso, né, Marcelo? Se adaptar a novas realidades. Tecnologia da informação, mesmo geração de energia renovável por meio de placas solares, terminais eólicos. Tem um projeto que também cria um fundo estadual com dinheiro para esse tipo de transição, mas é algo, assim, de médio e longo prazo. Mas alguém tem que começar, né, Marcelo? Em algum momento tem que começar. Não precisa começar porque isso independe de questão ideológica ou da vontade. O Brasil assinou acordos nesse sentido. E vai ter que cumprir, né? Vai ter que cumprir. O único jeito do Brasil não cumprir seria se ele saísse desses acordos climáticos. Mas, aparentemente, nós não temos nenhum ensaio nesse sentido. Importante frisar, o Marcelo está falando da ordem do dia. E a gente vai até falar das próximas reuniões que vão acontecer aqui, uma espécie de agendona para vocês. É que, nos próximos dias, muitos, muitos projetos serão deliberados no plenário da Assembleia Legislativa. E, para isso, precisam passar pelas comissões de mérito e também pelas comissões de constitucionalidade, a CCJ, e, no caso, de recursos financeiros de finanças. A gente, amanhã, por exemplo, tem a comissão de trabalho, comissão de saúde, comissão de finanças, novamente, comissão de agricultura, comissão de economia, comissão de segurança pública, comissão de direitos humanos. Aí, temos a sessão ordinária à tarde e, ainda, na parte da tarde, por volta das quatro e meia da tarde, uma reunião conjunta das comissões de finanças, CCJ, Comissão de Constituição e Justiça e Trabalho e Serviço Público, para análise e apreciação dos projetos encaminhados pelo Executivo, a maioria deles relacionados à carreira do serviço público estadual. Não é, Marcelo? Isso. Tem projetos também do Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, projetos de outros poderes em geral. São 29 projetos, é uma força-tarefa que a comissão, que essas comissões conjuntas estão realizando, trabalho, justiça e finanças, para amanhã, a partir das quatro e meia da tarde, apresentar o parecer. O parecer não vai ser votado amanhã, será dado um tempo para que os deputados analisem, os membros das comissões, que a expectativa é voltar na próxima segunda-feira. Não sei se a gente tem tempo ainda, só fazer uma observação, chegou um projeto do Executivo que trata de pobreza menstrual. Ou seja, o governo mandou um projeto de lei para fazer a distribuição de absorventes íntimos nas escolas estaduais para estudantes de baixa renda, estudantes de uma situação econômica mais complicada. Deve ser apreciado hoje, Marcelo. Deve ser, vai ser lido hoje no expediente, não sabemos como vai ser a questão, porque o acordo de líderes aqui da Assembleia já definiu quais serão os projetos que serão votados. Até porque tem muita coisa, é muita coisa. Não sei se esse projeto entrará. De qualquer forma, o Executivo já havia acenado nesse ponto. Aqui na Assembleia nós discutimos, a deputada Adeluca tinha um projeto, inclusive tem um projeto nessa linha. É um assunto que deve gerar e polêmica, deve ter uma boa discussão nas próximas semanas. E a gente vai encerrando esta edição do Conecta. Amanhã no mesmo horário, antes da sessão, você acompanha mais informações do Parlamento Estadual. Fique ao vivo agora com a sessão ordinária desta terça-feira. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri